Carro Vendez, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iníligo, porque a Carro Fácil tem pra você as melhores ofertas! Quer trocar de carro? Então vem pra Carro Fácil, tem a maior variedade em estoque no pátio e aqui você conta com ofertas incríveis! Olha só a primeira super oferta! E tem pra você, aqui na Carro Fácil para esta semana, este Peugeot 381 Grif, motor THP, o ano dele é 2014, ele é completasso! Este vai com teto panorâmico, é uma boneca, por R$ 46.900, apenas R$ 46.900! Agora, olha só essa Maroc Highline, ela é completasso! O ano é 2014, tabela FIP, R$ 103.000, tabela FIP, R$ 103.000, aqui na Carro Fácil, por R$ 97.900! Apenas R$ 97.900, não dá pra perder a oportunidade, quer uma Maroc, então vem buscar esta! Está aqui na Carro Fácil, mais uma super oferta, Golf 1.6, este é completo! 2013 é o ano por R$ 35.900, apenas R$ 35.900! Agora, olha só esta EcoSport, é uma Freestyle, o motor 1.6, o ano é 2012 é completa, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900! Quer financiar? Vem pra Carro Fácil, quer dar o seu time novo na troca? Então vem pra Carro Fácil, aqui tem a melhor negociação! Mais uma super oferta, Citroën C4, Picasso, este é um 2.0, é completasso! O ano é 2013, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900! É a Carro Fácil, a gigante do Iriniu, com ofertas incríveis pra você! Mais uma super oferta, Figuete Mob Like, este é um ponto zero, é completo! O ano é 2017, por R$ 32.900, apenas R$ 32.900! Agora, pra fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos pra você este Toyota Corolla. É um XEI 1.8, o ano dele é 2008, por R$ 27.900! Apenas R$ 27.900! Então quer fazer um grande negócio? Quer trocar de carro? Vem pra cá, vem pra Carro Fácil! Porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você! E aí